Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila Racer Nairobi. A Fila é bem caótica com suas linhas de tênis de corrida e a Racer tem mais modelos do que ex-BBB da edição 24. Nessa aqui tem o Racer Gripper, o Comet, o One, o Brave Run, o Advantage, o Wings, o Flexor, o Marker, o Master e tem também o Racer Nairobi, que é o nome da capital do Quênia, berço dos melhores corredores e corredoras da história. O Nairobi aqui não é um dos melhores tênis da história, mas não é horrível. Tem um conforto adequado, mas é muito pesado. O diabo desse ajuste da fila continua ruim, nota 7,5, mas levou nota 8 em conforto e amortecimento porque essa espuma ou trafoma é bem decente. A experiência de corrida é confortável e relativamente responsiva, mas o que mata é que você sente o peso do tênis a cada passada. Nota 7 O Nairobi tem um visual parecido com o meu. É bonitinho, que é o feio arrumadinho. Nota 7 em estilo. E sua maior virtude é o preço de R$ 270,00. Muito bom para um tênis com esse acabamento. Nota 8,5 em custo-benefício. Mas, sinceramente, eu juntaria mais R$ 40,00 e levaria o Nike Air Windflow 10. Bem melhor. E usando a minha metodologia de média ponderada, que é tão ruim que não previu nem o Davi campeão, Chegamos a uma nota final apenas ok, de 7,6, para o Fila Racer Nairobi. Essa música de 80 talvez seja o maior sucesso da Blondie, mas é um cover de uma banda jamaicana chamada The Paragons, de 67. A gente já viu o que é um treco de 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 um tre